Verdade no caderno, pesado na ideologia Cidade no inferno, prefeito na orgia O demônio de terno, país de epidemia O sofrimento eterno, onde justiça é utopia Tem rap que copia, acha lindo ser igual Nunca vai sentir o que é ser original Alerta nacional, o vírus se espalhou Mas no carnaval a Globo nem se importou Saúde quem lembrou, aqui sempre esquecida Morreu na fila do SUS esperando ser atendida Máscara caída, pastor, falso juiz Na cocaína, gospel, top o nariz Quem finge ser feliz, me mostra quem não finge O vermelho do sangue, mais uma viela atinge E o verme que se esconde, como enigma da esfinge Tente me decifrar, enquanto meu flow te atinge Maldade espalhou, o pó nossa paz O ódio contaminou, amor pura eficaz Até Jesus jogou, quanta merda o homem faz Morte e vírus levou, morte e vírus levou Onde a fome mata mais Meus heróis morreram, meus heróis morreram no choro No corredor, flores de aço exalandador Amantes do iPhone, atacam o capitalismo Vírus chinês avança, isso é bioterrorismo O vírus do egoísmo, letalmente aprisiona O cheiro do final, poesia do Arizona O mundo da Amazona, o ego beijando a lona Quem se achava a realeza, perde o trono pro corona Sujeira das suas mãos, não sai com a cetona As fezes não afundam, sempre virão a tona Maldade espalhou, roubou nossa paz O ódio inflamou, amor pura eficaz Até Jesus jogou, quanta merda o homem faz O vírus leva o medo, onde a fome mata mais Eles só querem grana, e que se foda a vida A mídia o povo engana, sistema genocida Eles só querem grana, e que se foda a vida A mídia o povo engana, sistema genocida Maldade espalhou, roubou nossa paz O ódio contaminou, o amor pura eficaz Até Jesus chorou, quanta merda o homem faz O vírus leva o medo, onde a fome mata mais Amor pura eficaz 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 Amém.